Voz do Brasil Olá, você vai ficar sabendo daqui a pouco na Voz do Brasil que o Distrito Federal é a primeira unidade federativa a integrar o programa Mulher Viver Sem Violência. Vai ser construída aqui em Brasília a primeira casa da mulher brasileira. E os gestores municipais do Bolsa Família precisam atualizar os números de telefone celular dos beneficiários no cadastro único. A presidenta Dilma Rousseff afirmou que a inflação está em queda e vai ficar dentro da meta. Estas e outras notícias você acompanha daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil. Até lá!